Oi galera, tudo bom? Agora eu vou dar um resumo de tudo que aconteceu da Copa até hoje. Tudo está registrado aqui nesse álbum. Eu já completei. Esta aqui é a brazuca. É a bola que eles vão jogar. A brazuca vai ser meio diferente na hora da final. Na final principal. Este é o logo da Copa, o logotico. Este daqui é o fuleco, o nosso mascote. O mascote do Chile é um urso polar. E esta aqui é a taça que os ganhadores da Copa, a seleção mundial deste ano, vai ganhar. E estes aqui são os estádios do Brasil que vão acontecer a Copa do Mundo. Tem o do Rio de Janeiro, que é o do nosso estado. Vocês do Rio de Janeiro, um beijo. Como eu estava dizendo, aqui o fuleco. O mascote, só que agora ele está maior. Então vocês podem ver bem de perto. Estes daqui são da seleção do Brasil. Todos estes. Menos Robinho. Ele não foi convocado. O Brasil jogou com a Croácia, que também é do grupo do Brasil. Então foi a Croácia que inaugurou. E o Brasil, a bola, que se chama Brazuca, que eles jogaram. Foram eles. Este daqui é o México. Foi com ele, que teve o segundo jogo do Brasil. O Brasil não ganhou e nem perdeu. Foi empate. Os dois goleiros são bons. Mas o México já foi eliminado. Porque ele passou para a segunda fase. Mas foi eliminado pela Holanda. Camarões. 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 No começo ficou ótimo. Mas depois, Neymar. Ele fez dois gols. Depois, Fernandinho fez um. E depois, Fred fez um. Nesse jogo, hein? Foi muito espetacular. A Espanha. O Brasil não teve nem chances com ela. Porque ela já foi eliminada. Chile. Esse foi o país. A seleção, na verdade. Que o Brasil jogou. Jogou. Da última vez. Foi espetacular. Também. A Austrália, eu acho que já foi eliminada. Mas o próximo jogo do Brasil é com a Colômbia. A Colômbia. Ela tirou o primeiro lugar no grupo. E também é a próxima. Mas é jogado com o Brasil. A Grécia já foi eliminada pela Costa Rica. A Costa Rica está de parabéns. Mas alguém vai ter que eliminar ela. Porque ela não pode chegar no Brasil. A Costa do Marfim. Também já foi. Nossa. A Costa Rica está arrebentando. No Uruguai. Temos aqui. O melhor deles é o Forlã. Mas o Luiz Soares cometeu uma falta grave. Foi a terceira vez que ele morde uma pessoa. E no jogo ele cometeu essa falta grave. Nossa. Ele mordeu um jogador da Itália. Depois quando chegarmos nela. Vou dar o resumo sobre ela. E vou falar como é que ela está saindo. Acho que ótima. Essa aqui é a Costa Rica. Não tem melhor nem pior. Todos são bons. Estão melhorando. Estão melhorando para falar a verdade. Porque nos últimos jogos ela não foi boa não. Ela perdeu por um monte de seleções. E também ela foi eliminada. Não. Não foi. Ela não foi eliminada. Isso que eu quis dizer. Eu me enrolo às vezes. Essa daqui é a Itália. Esse. É. É o ligudinho aqui. É que foi. Mordido. Coitado. Não é? E virou o ponto turístico. A foto é dele. Dois soares. E acabou. O nosso resumo. Vocês podem assistir. Programas. E podem acessar o meu site. www.manuelalima.com.br Obrigada por assistirem. Um beijo para todos vocês.